Olá, meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Eu aqui de novo. Gente, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês uma coisa legal que um amigo pediu para fazer. Olha isso aqui. Tchan! Deus ajuda quem cedo? Madruga. Então, esse quadril, ele pediu para fazer esse quadril, com essa frase para ele, eu achei legal, né? Bacana, ele fez com madeira também de pinos, acabadinha, queimada. Para dar um efeito legal, né? Eu gostei da ideia dele, né? Porque eu vou seguindo, as pessoas vão me pedindo coisas que eu nunca fiz, né? Aí eu gostei da ideia. Aí se você quiser um desse, você pode pedir, mas com alguma coisa que você goste também, com uma frase, alguma coisa, né? Gente, é assim, eu trabalho com esses artesanatos aqui na cidade onde eu moro, em Juquitiba, na Grande São Paulo. Juquitiba é uma cidadezinha no interior que fica a 70 quilômetros do centro da cidade, né? Se o Kint morar na região, quiser me conhecer, quiser conhecer essas coisas que eu faço, é só aparecer por aqui, né? A gente faz aí a seu gosto, né? Na medida do possível, ao seu gosto. Então, tá aqui esse quadrinho do Deus Ajuda Quem Cedo? Madruga, isso é real, hein? Gente, Juquitiba é uma cidade muito bacana. Quem vier para Juquitiba, me conhecer, conhecer os meus produtos, pode conhecer a cidade também, né? Visitar aí as cachoeiras. Gente, a cidade é rica em natureza, né? Não é puxando sarguinha para a cidade, não. Eu moro aqui, né? Aqui é a minha cidade. E aí é aqui que eu faço esses produtos aqui para vocês, né? Então, tá aqui tudo isso que vocês já viram, tá vindo nos outros vídeos também aí. Então, eu aceito ideias. Se você tem uma ideia, pede para mim que eu vou fazer um produto legal para vocês, hein? Beleza? Continua aí me ajudando, dá um likezinho. Se inscreva no canal, dá uma curtidinha, compartilhe. E diga aí se vocês gostaram, né? Para a gente ir fazendo cada vez coisas mais bacanas para mostrar para vocês. Eu acho que o tempo de vocês é precioso. Entrou no YouTube, vamos ver coisa bacana, coisa que vale a pena mesmo. Então, gente, é isso aí. Um abraço do Mauro. Então, fica aí. Deus ajuda quem cedo.